Bem-vindos ao B de Barbaras, eu vou falar com vocês sobre o Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luizelli, com tradução para o português, de Renato Marques, aqui pela Alfaguara. Esse foi o último livro lido no projeto Calhamaços Latinos. Para quem quiser saber mais desse projeto, eu vou deixar aqui nos comentários, então, um post que fala dele. Mas, basicamente, é um grupo em que a gente lê calhamaços bimestralmente. A gente vai ler em junho, julho, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, agosto, setembro, Roda Sul, da Laura Restrepo, outubro, novembro, o Incidente de Antares, do Érico Veríssimo. E esse livro aqui é um livro mexicano, nosso representante mexicano. E eu fui para ele sabendo muito pouco, para ser muito sincera. Então, o que eu sabia é essa parte que se relaciona ao título, de que teria algo a ver com essas crianças que se perdem, ou que são perdidas, após uma migração ilegal para os Estados Unidos. Mas eu acho que essa é só uma pontinha de tudo que a gente tem nessa narrativa, que eu acho muito bem feita. Então, a gente tem o livro dividido em duas partes. Então, na primeira parte, a gente tem como narradora a mãe da família, e na segunda, o menino, o filho. Mas essa família, para começar, já tem uma estrutura um pouco diferente, apesar de ela parecer convencional numa primeira olhada. Porque a gente tem ali pai, mãe, filho e filha. O que a gente tem que acaba fazendo com que essa família seja diferente desse modelo que a gente está tão acostumado a ver, é o fato de que essa garota é filha da mulher, o garoto é filho do homem, mas eles não são irmãos de sangue. Cada um se juntou após já ter um filho. E também o fato das origens dessa família. A personagem principal narradora da primeira parte, ela vai, então, declaradamente se colocar como latina, e a filha dela como descendente de latina, então, por sua vez. Mas a gente tem vários indícios ao longo do livro de que esse companheiro dela é afro-americano, não só por algumas referências culturais, como o momento em que fala que ele tem uma foto do Malcolm X na geladeira, mas também pela relação que ele tem com algumas instituições e os policiais, por exemplo, da fronteira, a relação que ele tem de pressupor que algo pode dar errado, que é algo que não acontece se você é branco por causa do pacto narcísico da branquitude. Então, a gente fica com algumas informações do subtexto que nos mostram que se é um casal interracial e que nenhum deles é branco. Então, isso já faz com que eles experienciem o universo de outra forma. Mas isso também sempre vai estar em pequenos detalhes, a não ser por essa parte das crianças perdidas e a ligação que essa mulher vai ter com as crianças. Mas antes disso, a gente acompanha o casal no final de um trabalho, que na verdade foi o trabalho que os fez se conhecer, que é a documentação de sotaques dos Estados Unidos, e que eles fizeram por algum tempo, alguns anos, e que finalmente termina. E quando termina, os dois decidem seguir projetos paralelos, mas projetos que vão de encontro um com o outro, que, encontro não, mas que vão de conflito um com o outro na relação de lugares a ocupar, de onde morar, de para onde ir, né, nesses projetos. Então, por um lado, ela decide pesquisar mais a respeito dessas crianças imigrantes, porque uma amiga dela tem os filhos enviados, então, do México, e quando eles chegam ali perto da borda, os coiotes, que são esses homens responsáveis por cruzar a fronteira de forma ilegal, abandonam as crianças e elas são capturadas pela polícia da fronteira. Essas crianças desaparecem, a mulher se sente muito comovida, faz uma busca, faz um esforço atrás dessas crianças junto com a amiga, mas não conseguindo encontrá-las, ela começa a pesquisar, então, sobre o quão comum é essa situação com os imigrantes ilegais e suas crias, né. A gente tem também, em paralelo, o projeto dele, que é um projeto de recuperar a história dos apaches, que foi um povo dizimado com a chegada dos colonizadores ingleses. Então, são dois projetos cheios politicamente de significado e que tem potências muito fortes, apesar de eu, como jornalista, sempre olhar a questão dos imigrantes como um pouco mais urgente, porque vejo muito essa possibilidade de salvar alguém ainda em vida, né. A gente teve esse debate lá no curso, né, tudo bem que se a gente fica sempre na urgência, a gente nunca recupera o que é do passado, então foi um debate bem legal que foi feito, mas eu sentia muita aflição de não ver esse homem também se comovendo com o que essa mulher está passando, com o desaparecimento das crianças, sendo ele próprio um pai, né. E os dois aqui exercem a maternidade e paternidade, tanto com os filhos de sangue, quanto com os enteados, de uma forma que eu acho muito bonita, que é esse jeito de dialogar com a criança e tratá-la como um ser humano que ela é e conseguir desenvolver uma relação, né, com elas. Então é muito bonito toda essa relação sendo criada, mas uma coisa que não está dita, assim, eu acho que é dita em um momento no comecinho do livro, mas que depois ela paira sobre o livro até chegar na segunda parte, que é a questão de que esses afetos que os unem, apesar de todo o respeito ser mantido, isso é uma relação ainda bastante cordial, ele está ruindo. Então eles decidem fazer uma viagem, e essa viagem ela vai servitando para que eles cheguem nessa terra dos apaches, quanto que para eles consigam investigar a pista de uma das questões das crianças perdidas. Então elas têm cunhos, né, do trabalho ali dos dois, mas eles tentam fazer dessa grande viagem, uma viagem de férias. Mas é uma viagem também de despedida, e esse livro é um livro sobre relações familiares, né, as dadas e as construídas. Então a gente tem bem aqui no começo uma parte em que ela demonstra diretamente que ela sabe que esse relacionamento e que essa família está desmoronando. Acho que nós, ou talvez apenas eu, cometemos o erro muito comum de pensar que o casamento era um modo de comunidade absoluta, e a queda de todas as barreiras, em vez de compreendê-lo simplesmente como um pacto entre duas pessoas dispostas a serem guardiãs da solidão uma da outra, conforme Rio, que ou alguma outra alma econômica e filosófica havia muito definida. Mas alguém realmente consegue se preparar? Alguém consegue atacar os efeitos antes de detectar a causa? E aí isso é bem na página 31, antes sequer deles saírem para essa viagem. Então ela já sabe, ela já coloca isso para o próprio leitor. E a gente vai ter um outro momento que eu acho que é muito emblemático, em que eles vão fazer as malas, e eles fazem caixas de coisas de cada um no porta-malas. E tem até uma disputa ali pelas caixas, de quanto cada um vai ter. As crianças que não têm nada para colocar nas caixas disputam as caixas também. Então também já vai mostrando um processo de individualização dentro desse grupo maior, que é o núcleo familiar. E é impressionante aqui, falando um pouquinho do trabalho de texto da Luizelle, porque eu acho que essa primeira narradora, ela constrói muito bem as duas vozes narrativas. Mas essa primeira narradora, eu fico impressionada enquanto ela consegue criar tão bem a psique dessa personagem, que mesmo sem ela elaborar grandes frases, frases bonitas, frases feitas, ela consegue fazer a gente se encantar por essa personagem também. Então tem vários momentos que ela faz reflexões e que eu me pegava encantada por ela, como por exemplo aqui. As palavras das crianças, de certa forma, são a rota de fuga dos dramas familiares, levando-nos ao seu submundo estranhamente luminoso, a salvo das nossas catástrofes da classe média. A partir desse dia, creio eu, começamos a permitir que as vozes de nossas crianças encampassem em nosso silêncio. Permitimos que sua imaginação alquimizasse todas as nossas preocupações e tristezas sobre o futuro em algum tipo de delírio redentor. Liberdade da Bundinha Conversas numa família tornam-se arqueologia linguística, constroem um mundo que compartilhamos, assentam-no em camadas em um palimpo cesto, dão sentido ao nosso presente e futuro. A questão é quando no futuro escavarmos nosso arquivo íntimo, reproduzirmos de novo essa fila da família, será uma história, uma paisagem sonora, ou tudo será entulho, barulho e detrito? Então ela faz essas reflexões que são muito profundas. E aí é muito legal porque tem uma terceira voz narrativa de certa forma, porque nessas caixas em que eles guardam coisas, ao longo do livro, a própria autora vai nos dando uma listagem do que são guardados ali dentro das caixas. Então, caixa número um de quem é e o que está lá dentro. Na verdade, todo o livro é um grande catálogo. É um catálogo de sentimentos, é um catálogo de relações, é um catálogo de coisas guardadas. tem um catálogo familiar, é uma documentação muito forte, essa relação história-jornalismo é muito forte para mim no livro. E aí essa mulher começa a ler os livros que estão na caixa do marido e ela cita algumas autoras, ela coloca o nome dessas mulheres e homens que escrevem, só que ela decide ler um livro que não existe no mundo real, no nosso mundo do leitor. E ela coloca os trechos desse livro para que a gente leia o livro junto com eles. E essa escrita é completamente diferente. Então, é muito bem construída. É tão bem construída que eu não gostava das elegias. O livro chama-se Elegias das Crianças Perdidas. E eu não gostava das elegias porque eu achava elas chatas. E, assim, está tudo bem. Elas eram pedaços curtos ao longo do livro e eu sobrevivia a elas. Mas eu sempre falava ah, eu tenho elegia, eu não queria ler isso, sabe? Mas, enfim, eu entendo a proposta aqui da Luizé. E aí, por que eu acho que é importante essa leitura das elegias? Olha o que ela mesma diz antes de abrir a caixa do marido. Não mantenho um diário. Meus diários são as coisas que sublinham nos livros. Jamais emprestaria um livro a alguém depois de tê-lo lido. Grifo muito, às vezes páginas inteiras, às vezes com sublinhado duplo. Certa vez, meu marido e eu lemos juntos um exemplar dos diários de Sontay. Tínhamos acabado de nos conhecer. Ambos sublinhamos passagens inteiras, entusiasticamente, de forma quase febril. Líamos trechos em voz alta, revezando-os, abrindo as páginas como se consultando um oráculo, pernas nuas entrelaçadas em uma cama de solteiro. Creio que as palavras oportunas e dispostas na ordem certa produzem uma sensação de agradável resplendor. Quando se lê em palavras como essas em um livro, palavras bonitas, o resultado é uma emoção poderosa, mas fugaz. Também se sabe que em breve tudo acabará. O conceito que acabou de entender a emoção que isso produziu. Então, vem a necessidade de possuir esse estranho e efêmero arrebatamento e se manter aferrado a essa emoção. Assim, você relê, sublinha, e até mesmo, talvez, memorize e transcreva as palavras em algum lugar, em um caderno, em um guardanapo ou na mão. Então, na verdade, ela está indo atrás desses livros porque ela quer tentar resgatar algo desse marido que nesse momento está fugindo, desse homem que agora está ruindo o que os mantém juntos. E a gente vai vendo que talvez essa seja a parte que os aproxima mais. Essa é a relação que se estabelece ali pelas crianças perdidas, que é, na verdade, o objeto de pesquisa dela. Então, eu acho isso muito curioso. E ela também começa a tratar esse marido quase como esse homem, esse companheiro, eles não são exatamente casados, se não me engano, como alguém que quase já não existe mais no futuro. Tamanha a percepção coletiva de o quanto esse relacionamento já caiu por terra. Então, tem um último trecho que eu quero ler para vocês que diz assim, não gosto de admitir, mas rostos como esse me lembram abstratamente um rosto que um dia amei. O rosto de um homem que talvez não retribuísse ao meu amor, mas com quem eu pelo menos tive uma bela filha antes de ele desaparecer. Esse rosto talvez também me faça lembrar de futuros homens a quem eu poderia amar e por quem eu poderia ser amada, mas não terei vidas suficientes para tentar. De qualquer modo, homens passados são a mesma coisa que possíveis homens futuros. Homens cujos quartos são espartanos, cujas camisetas são conscientemente surradas ao redor do pescoço, cujas anotações manuscritas estão abarrotadas de letras diminutas e tortas, feito batalhões de formigas tentando se alinhar para produzir sentido porque nunca aprenderam uma boa caligrafia. Homens cuja conversa nem sempre é inteligente, mas é plena de vida. Homens que chegam como um desastre natural e depois vão embora. Homens que produzem um vácuo em direção ao qual eu de alguma forma tento evitar. E aqui eu acho que ela faz não à toa um paralelo entre homens do passado e do futuro tentando quase que igualar esses dois companheiros como parte de uma história pregressa dela. Então é muito interessante aqui de fato essa voz narrativa da mulher ela me encanta muito e no final da segunda parte a gente tem um momento chave para essa personagem em que quem oferece total amparo e quem oferece total amparo emotivo para ela é o garoto. E eles têm uma cena linda que envolve uma música do David Bowie que também vai ser muito importante na segunda parte e que se o livro acabasse ali seria um puta livro já. Mas a gente vai para uma segunda parte narrada por esse garoto e a gente descobre então que ele também sente ele também sabe que essa viagem é o último momento deles juntos. então ele pesquisa e descobre que a irmã dele é muito novinha e que ela não vai ter memórias da viagem da mesma forma que ele e ele decide documentar para que no futuro ela tenha acesso às melhores memórias dele juntos. É uma das coisas mais lindas assim e mais singelas que eu já li na minha vida e aí a gente consegue ressignificar tudo o que aconteceu com eles na parte narrada pela mãe barra madrasta e entendeu porque ele ficou tão frustrado em diversos momentos por não conseguir executar algumas coisas que pareciam bobagens mas para ele tinha um outro peso e aí é muito bonito como ele vai conduzindo essa história de uma forma passada a passividade da documentação a uma tentativa real de manter essa família junto ele até acha primeiro que ele está só tentando salvar as memórias mas depois ele percebe que ele está muito mais envolvido nisso do que ele admite para si próprio e a gente tem ali no final um outro momento em que a narradora usa a forma de falar refletindo como ele física e psicologicamente se sente e foi uma parte que para mim foi muito difícil de ler foi muito cansativa também assim como as elegias mas são partes muito poucas assim não devem somar 10% do livro se a gente fizer essa conta então acabam por não afetando muito a minha relação com a experiência de leitura como um todo e eu entendo qual é a intenção da Valéria Luizelli de nos transportar para esse espaço mas eu não acho que funciona tão bem na experiência de leitura porque a gente vai de uma leitura muito fluida para uma pouco fluida muito rápida isso acaba sendo um grande choque nessa parte inclusive tem algumas cenas que eu acho das mais simbólicas como a águia rondando as crianças no meio do deserto quase como o urubus não à toa é usada a águia sabe que representa os Estados Unidos e que está ali sedento por corpos de afro-americanos de imigrantes e que está só esperando que eles deem um espaço para que a necropolítica opere então ele não é um livro que é desprovido dessas questões políticas mas elas operam principalmente nos entornos das questões pessoais desse casal mas que representam tantas outras relações interraciais e de imigrantes e de afro-americanos nos Estados Unidos e eu acho que é muito feliz que a Valéria Luizelli eu não lembro direito agora se ela escreveu em espanhol e ela mesma traduziu para o inglês ou se ela escreveu em inglês e ela mesma traduziu para o espanhol mas rolou a tradução eu não sei só em que sentido mas é muito legal que ela tenha feito essa tradução porque é muito importante que essa leitura seja feita também por aqueles que têm crianças presas em gaiolas por serem imigrantes isso foi uma grande bomba quando teve o governo do Obama muita gente se surpreendeu porque achou que o Obama cumpriria com todas as injustiças do mundo e é interessante ver que uma eleição por mais representativa que ela seja ela ainda assim não é o final de todos os malefícios do mundo então se a gente lê a liberdade é multa constante da Angela Davis que tem alguns artigos mais recentes a gente vê algumas críticas que ela própria faz a essa representatividade negra na política e os limites que ela tem então é muito interessante de pensar isso e de ver isso e de ver isso retratado na literatura de uma forma que não deixa de ser literária para apresentar questões políticas talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto desse livro ele com certeza entrou para uma das melhores leituras do ano e eu recomendo muito que vocês leiam essa mexicana porque eu com certeza vou ler mais coisas dela ainda não tenho nem o Rostos na Multidão nem o Enquanto os Dentes mas eles são mais fininhos são até mais fáceis de ler agora que eu já me encantei pela Valéria Luizelli bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo vocês podem ajudar a produção de conteúdo aqui do B de Barbari financeiramente se quiserem o link está na descrição e no comentário fixado é só entrar em catarse.me barra B de Barbari a partir de 8 reais você já dá esse apoio aqui mas também pode ajudar gratuitamente dando like divulgando para os seus amigos e não se esquecendo de se inscrever no canal é completamente gratuito e leva o conteúdo direto para a sua página inicial lá do YouTube para a gente ficar mais pertinho é isso pessoal então um beijo e até a próxima